E aí, família saúde! Aqui é o Nilson Silva, compartilhando conhecimento. E no vídeo de hoje aqui, falando sobre infertilidade. Por que alguns casais não têm conseguido gerar filhos, já se utilizaram de medicina convencional e não tiveram sucesso. Outros que têm dificuldade e não querem se utilizar de medicina convencional, será que existe uma saída pra isso? Existe sim! E você vai saber nesse vídeo aqui. Então, pra começar, você vai se inscrever nesse canal. Gostou? Curta, compartilhe. Vamos ajudar a levar essa boa informação pra que mais pessoas sejam alcançadas. O que você come? Vai te dar vida ou vai te tirar a vida? Almitter Einstein diz o seguinte. Algo só é impossível até que alguém duvide. E resolva provar o contrário. Repito, algo só é impossível até que alguém duvide e resolva provar o contrário. Vamos fazer um comparativo que até 80 anos atrás, as mulheres engravidavam com grande facilidade. Quem sabe aí os seus avós tiveram 10, 20 filhos. E por que essa facilidade e hoje tem se encontrado essa dificuldade? Estilo de vida. Hoje em dia, trabalhamos o dia inteiro, estudamos a noite, dormimos cerca de 4, 5 horas por dia e não temos tempo de preparar os alimentos, que era algo normal antigamente. E, com isso, a melhor aposta são os industrializados. Você compra alimentos no mercado, deixa estocado na sua casa e você pode carregar na sua bolsa, comer em casa, levar para o seu serviço, que vai te dar o tempo necessário para você realizar as suas tarefas diárias. Só que, com isso, você paga um preço. Vamos fazer uma outra pergunta. O que o seu corpo tem necessidade? De vitaminas e minerais ou de conservantes? Pois é, uma alimentação industrializada, ela tem uma alta concentração de conservantes, de coisas que o seu corpo não precisa e que vão ajudar o alimento a ficar ali. Ao contrário dos alimentos naturais, eles têm uma carga maior de vitaminas e minerais que você precisa. É claro que hoje em dia tudo está intoxicado, mas qual que está mais intoxicado? Um pacote de biscoito ou as verduras e os vegetais? Dos dois, qual que vai te dar a vida? As verduras e os vegetais, as carnes ou a alimentação industrializada? Pois é, o seu corpo precisa de vitaminas e minerais para trabalhar de forma plena, perfeita e em harmonia. Só que, para isso, você precisa estar com as suas vitaminas e minerais em dia. Caso isso não ocorra, a mulher não vai conseguir gerar um filho e o homem não consegue produzir espermas com qualidade. Então, antigamente, você pegava sol, você comia o que vinha do solo, quase não se tinha industrializado e as mulheres engravidavam com muita facilidade. Ao contrário de hoje, que está essa correria, excesso de alimentação industrializada, que inclusive é um dos causadores das maiores doenças que temos atualmente e uma delas, a infertilidade. Você tem o resultado que você tem porque você está fazendo o que você está fazendo. Para ter um resultado diferente, você tem que fazer algo diferente. E milagres acontecem. Como eu disse no início do vídeo aqui, algo só é impossível até que alguém duvide e resolva provar o contrário. Lembrando que este vídeo aqui, ele reflete a minha opinião e ele não substitui o acompanhamento com um especialista. Procure alguém adepto da área natural, seja o naturopata, ontemolecular, homeopata ou fitoterápico. E eu tenho certeza que você vai conseguir a sua resposta. Se você não conseguiu as informações que você buscava aqui, continue buscando, porque aquele que bate na porta, a porta, ela se abre. Que Jesus possa te abençoar poderosamente, que você possa gerar filhos, porque isso é promessa de Deus para a tua vida. Um grande abraço, galera, e até o próximo vídeo aqui no Benilson Silva Saúde. Até mais!